Infelizmente, eu não vejo que nada de muito melhor do que aquilo que aconteceu nas eleições europeias aconteça nestas eleições. Se calhar, por serem cá, os resultados não vão ser tão negros como os 70% da abstenção, mas eu acho que a política continua tão divorciada desta geração que não vejo mesmo qualquer tipo de ligação desta geração com a política, até porque eles sentem que estão a fazer o caminho deles de outras formas e, por isso, não sinto que eles sintam que é por irem votar que vão fazer a diferença. Sinto que eles sentem mais que é por sair à rua e fazer a pressão, por fazerem sair as notícias deles que vão fazer essa pressão nos políticos. É mais ao contrário, é uma pressão ao contrário do que necessariamente fazer com que os políticos se interessem pelos temas que para eles são relevantes. Mas eu acho que todos nós temos um papel e uma missão social de fazer esta geração também entender o nefasto que é a ausência de voto. A ausência de voto é deixar de fazer parte. E, portanto, é uma pressão dos dois lados. É uma pressão para que a política seja diferente e, por isso, se calhar, também precisamos de novos players com receio do que possam ser esses novos players, porque não queremos seguir os maus exemplos que vários países estão a seguir e cada vez são mais. Mas, sem dúvida, a democracia está numa grande crise, continuando com estes níveis de divórcio e de abstenção. Estamos numa crise bastante grave e urgente na nossa sociedade, mas, sem dúvida, é um tema que é absolutamente, passa completamente ao lado, não ressoa a esta geração e, sem dúvida, é um tema preocupante quando pensamos que todos estes pilares extremamente importantes lhes estão a passar ao lado. Quando eles próprios não acreditam na educação, ok, tem que ser, sou obrigado, mas isto assim não faz sentido. E eles próprios criticam, mas não vêem reflexos disto, onde é que está a reforma da educação, onde é que está a reforma política, onde é que está, enfim. E, portanto, vão por eles procurar as respostas e as soluções. E, portanto, vão por eles procurar as respostas e as respostas e as respostas.